Olá. É sempre com enorme prazer que eu recebo aqui no canal, Receitas do Paraíso. Seja bem vindo. O último vídeo que apresentamos aqui no nosso canal, foi o pão de ló de Ovar. Hoje trago-lhe uma receita muito idêntica, mas esta de chocolate. Fica uma verdadeira delícia. Pois então a receita de hoje é um pão de ló de chocolate muito cremoso. Vamos então aos ingredientes. 4 ovos inteiros, 6 gemas de ovo, 35 gramas de farinha sem fermento, 90 gramas de açúcar, 50 gramas de chocolate em barra para a culinária e 25 gramas de chocolate em pó. Vou começar por colocar os ovos na bacia da batedeira, os ovos inteiros e as gemas. O açúcar. E vou bater por 15 minutos. Enquanto o preparado está a bater, vou ligar o forno a 180 graus. E vou também derreter o chocolate em barra. E tenho aqui o chocolate já derretido. Pode derreter em manho-maria ou no micro-ondas. Se optar por micro-ondas, não derreta toda uma vez. Coloca lá um bocadinho, mexe, depois volta a tirar, volta a mexer. Porque se vai derreter toda uma vez, pode queimar o chocolate. E agora convém arrefecer, para depois quando juntar à massa, já estar frio. Já está pronto. Olhem só como fica. Vou adicionar a farinha e o chocolate nesta taça, porque é maior. Misturar. E passar num passador. Por duas vezes. Como veem, se não for passada por um passador, veem como é que fica estas partes mais grossas. Agora misturar com cuidado. Este bolo, como é muito batido, não leva fermento. Vou adicionar o restante. e o chocolate derretido. Entretanto, untei esta forma, tem de diâmetro 24 cm. Untei a forma toda. Coloquei esta folha de papel vegetal. Depois carreguei bem, para o papel aderir bem à forma. Voltei a untar. E polvilhei com farinha. E vou colocar a massa. O forno liguei com as duas resistências e ventilação. Agora vou levar ao forno, por apenas 15 minutos. Este bolo não vai cozer na totalidade. Vai ficar cozido de volta e no meio com um creme. Igual ao pão de ló de ovar. No meu forno demora apenas 15 minutos. No seu forno tem que ver, porque os fornos não são todos iguais. Também se não o quiser com tanto recheio, pode deixar cozer mais uns minutinhos. Mas o meu vai cozer apenas por 15 minutos. E aqui está o nosso bolo de chocolate cremoso. Agora vou retirá-lo com cuidado. Agora vou partir, para verem como fica. Sofro de insónias, ansiedade ou estresse? Eu tenho a sua solução. Ouça a nossa música e vai sentir-se melhor. O nosso novo canal Música do Paraíso. Por que não melhorar a sua saúde? Subscreva-se. O link está na descrição do vídeo. E desde já, muito obrigada. Cá está ele, o pão de ló de chocolate. Muito cremoso. E desde já deixo uma palavra de agradecimento a todos aqueles que apoiam este nosso trabalho. E até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.